Oração da noite Oração em nosso interior Nesse dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida Que ela possa interceder Por mim, por você E por toda a comunidade Evangelizar a nossa missão Nesse projeto Evangelizar a nossa missão Eu, João Vicente, nesta noite Nesta noite santa Nesta noite onde Nossa Senhora Ela é Leva a ela A graça que ela tem derramado nos corações A intercessão que ela tem derramado Que nós possamos venerá-la Como Senhora, Rainha Que ela merece toda a graça Todo louvor Porque ela é a Mãe de Deus É a Nossa Mãe Então que Maria Nesse dia tão especial Dia de Nossa Senhora Aparecida Ela possa interceder por nós Quero trazer a Palavra de Deus Para você Iniciamos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Nesse projeto Evangelizar a nossa missão Eu, João Vicente, nesta noite Me coloco diante desta palavra Para a sua vida Está no Evangelho de Lucas No capítulo Primeiro A partir do versículo 48 Porque pôs os olhos Sobre a sua humilde serva Sim, doravante Todas gerações Me proclamarão Bem-aventurado Porque o Todo-Poderoso Fez por mim Grandes coisas E estende E geração E geração Sobre aqueles Que o temem Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Diante desta palavra Todos me proclamarão Bem-aventurado E ela é Bem-aventurada Sim, nós te pedimos A sua intercessão hoje Pelas famílias Nós pedimos A sua intercessão hoje Pelo jovem Pelas crianças Nós te pedimos Nesse dia dedicado Às crianças Então nós pedimos Por todas as crianças Que estão enfermas Aquelas crianças Que traz alegria No coração Mas no fundo Está passando Um momento tão difícil Então nós queremos Colocar essas crianças agora Nós queremos colocar Cada um dessas crianças E colocar no coração Imaculado De Maria Que Nossa Senhora Aparecida Possa interceder Pela família Interceder pelas causas Impossíveis Aqueles que sofrem Aqueles que passam Por problemas difíceis De enfermidade Que a Senhora Possa apresentar O seu filho Para que a graça Possa acontecer No coração E na alma De cada um E que Nossa Senhora Aparecida Aquela que foi encontrada Nas águas Tão simples Tão humilde Mas que ia Estar no meio Daquelas pessoas simples Daquelas pessoas humildes Que aonde Realizava as suas maravilhas Então que nessa noite Deus possa abençoar E fortalecer Trazer paz em nosso coração Trazer paz A nossa família A minha família A nossa família Que esta paz Possa continuar Reinhando Em nosso coração Nesta noite Neste dia 12 Dedicado A Nossa Senhora Aparecida Que ela possa interceder Por cada um de nós Pai nosso que estáis no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Do vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu E ao pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que Deus possa te abençoar E te fortalecer Trazer paz no seu coração Em nome de Jesus Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que Deus possa te abençoar Que Deus possa te fortalecer Que Deus possa Trazer paz no seu coração Na sua vida Em nome de Jesus Amém 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 Amém